Vamos lá, pessoal, vamos continuar, então, o penúltimo grupo aí que nós estamos estudando, que são as aves, né? E aí, quando eu fui falar de répteis pra vocês, eu falei assim, gente, quando eu falar em répteis, acendam uma luz na cabeça de vocês, conquista do ambiente de répteis. E agora, quando a gente falar de aves, acendam outra luz na cabeça de vocês, adaptações ao voo. Então, quando a gente fala de aves, a gente precisa lembrar de um grupo que voa, gente. Olha que coisa mais incrível. Os animais conquistaram o espaço aéreo. Que coisa mais fantástica, né? Olha que evolução sensacional. Pensando num planeta aí, com todas as suas dificuldades de sobrevivência e tudo mais, o animal ir lá e conquistar o ambiente aéreo e ele conseguir voar. O que esses bichos fizeram pra conseguir conquistar o ambiente aéreo? O que eles têm que permitem que eles voem? Vamos ver. Esse é o tópico principal aí do nosso estudo da classe das aves. As aves, né? Pra toda a sua diversificação, toda a sua variedade. Que legal! Falando um pouquinho da origem das aves, né? As aves, elas estão aqui, as aves atuais. Lembrem que isso aqui é um cladograma, tá? O cladograma mostra a árvore evolutiva, digamos assim, né? Dos seres vivos. Cada vez que eu tenho um nó aqui nesse cladograma, ele mostra que houve uma diversificação, né? Houve uma variação e, portanto, aqui existe um grupo ancestral comum, ok? E vejam que as aves, gente, elas são descendentes dos chamados grupos dinossauros, né? Então, elas fazem parte dos descendentes dos dinossauros. Vejam que elas não são descendentes, ó, dos pterossauros. Vocês lembram dos pterossauros? Que voavam, né? Inclusive, os pterossauros, eles não fazem parte do grande grupo dos dinossauros, né? Falando de uma forma mais técnica, né? Então, eles não podem ser considerados dinossauros. Assim como os crocodilos, eles também não são descendentes dos dinossauros, propriamente ditos, tá? Os outros grupos, sim. E as aves também. Eu costumo até brincar nas minhas aulas, né? Que as aves, elas são os dinossauros da atualidade. Então, você pode chegar e falar assim, olha, vocês sabiam que eu já vi um dinossauro, né? Eu já cheguei perto de um dinossauro. Inclusive, eu já comi um dinossauro. Na verdade, você tá falando de uma galinha, né? Tá valendo, tá valendo, né? Esse aqui é um exemplo do ancestral das aves, tá? Ele é o Archeopteris. Aqui, à esquerda, vocês veem um fóssil de Archeopteris. Vejam que é muito parecido com o réptil, né? Ele mostra a presença de dentes, características bem marcantes de répteis aqui. Mas, ao mesmo tempo, nós temos as penas aqui, né? Então, aqui já é uma imagem, né? De uma estimativa de como seria esse Archeopteris, que são os descendentes, os ancestrais das aves, né? É meio que uma mistura aí de réptil com ave. Aqui é um Velociraptor, de uma forma mais atualizada. Alguns pesquisadores acreditam que esses animais, como o Velociraptor, como o T-Rex, eles apresentavam penas, tá, pessoal? Mas não são penas pra voar, tá? Porque a pena, ela não tem somente a função de voo. Ela tem também outras funções, por exemplo, aquecimento do corpo, né? Manter a temperatura do corpo constante. E aí, alguns desses animais apresentavam, né? Vamos ver que os dinossauros, eles ficam bem mais esquisitos aí, quando as penas aparecem, né? Bom, vamos às características gerais do grupo. São tetrápodas. Opa, como assim, professor? Quer dizer que galinha tem quatro patas? Sim, né? É que duas, que são os membros superiores, eles foram modificados na forma de asas, tá? Mas ainda assim, eles são tetrápodas. Dois pezinhos e duas asas. Quatro patas, ok? Tem o surgimento da endotermia. Então, são animais endotérmicos. São animais que conseguem manter a temperatura do corpo constante. Isso vai surgir pela primeira vez nas aves, vai permanecer nos mamíferos. E é uma característica importante que permite que esse animal, ele conquiste ambientes frios, né? Por exemplo, ambientes polares, que os répteis, os anfibios, não conseguiam. Porque senão a temperatura do corpo deles iria resfriar demais, né? E aí, uma característica que aparece nas aves e nos mamíferos também, é a presença de uma hipoderme. Hipoderme é uma camada de gordura. Pra que serve essa camada de gordura? Pra manter a temperatura do corpo constante. Porque agora, esses animais, eles vão ter que ter vários mecanismos pra manter essa temperatura do corpo constante. Vários mecanismos pra tanto aquecer, quanto resfriar e manter uma temperatura que não varia de acordo com a temperatura ambiental. E a hipoderme, ela é uma dessas características, né? É essa camada de gordura que vai manter o corpo aquecido. Nós temos também a presença da siringe. O que é a siringe? É uma alteração aqui na traqueia das aves, que na verdade ela vai atuar como cordas vocais, que é o que permite o canto. E por que isso é uma característica importante? Porque o canto, ele é uma forma de comunicação importantíssima nesse grupo, né? Tanto pra cúpula, quanto pra alerta, né? Alerta de predadores, por exemplo. Então, grupo também, né? Reconhecimento de grupo. Então, é uma característica importantíssima. E nos aquáticos, nós temos a presença da glândula uropigiana. O que é a glândula uropigiana? Vocês já perceberam que... Deixa eu voltar aqui. Que os animais aquáticos, muitas vezes eles ficam passando o bico ali próximo à cloaca, né? Tipo, no bumbum. Eles passam o bico no bumbum e depois passam no corpo. Passam o bico ali na cloaca, passam... Esfregam o bico no corpo. Por que eles ficam fazendo isso? Porque ali na cloaca tem essa glândula uropigiana, que é uma glândula de óleo. Então, ele tá passando óleo no corpo. Por quê? Porque ele é um animal aquático, né? E aí, o óleo e a água não se misturam. Então, isso serve pra que ele não fique encharcado. E, portanto, que ele consiga ficar leve, né? E ficar na superfície da água. Por causa dessa quantidade de óleo que ele vai ter no corpo. É uma adaptação. Aqui eu tenho um gráfico interessante, que ele mostra a variação da temperatura corporal de um animal endotérmico e de um animal ectotérmico. O exemplo aqui é o lince, mas poderia ser uma ave. Então, veja que o animal ectotérmico, por exemplo, as serpentes, por exemplo, todos os anfíbios, os répteis, os peixes, né? A temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente. Então, se o ambiente tá a 20 graus, por exemplo, sobe aqui no gráfico, ele vai tá a 20 graus. Se o ambiente tá a 30 graus, sobe aqui no gráfico, ó. Ele também vai tá a 30 graus. Diferente dos animais endotérmicos, por isso que a temperatura do corpo vai ser constante. Bom, falando do tegumento, né? Eu tenho uma alta quantidade de queratina, que deixa a pele grossa. Isso apareceu já nos répteis e mantém nas aves. É uma pele impermeável, ou seja, não vai ter respiração cutânea aqui, tá? Não vai sair nada, não vai passar nada. E a presença de penas. Bom, falando particularmente da presença de penas, as penas, os estudos indicam que elas surgiram pela primeira vez pra regulação da temperatura corporal. Então, elas não têm somente a função de voo. Tanto que existem aves que não voam e que têm penas, certo? Mantém a pena. Porque ela é uma adaptação importante pra manter a temperatura do corpo. Ela funciona tipo os nossos pelos, tá? Só que, além disso, ela também vai ter uma outra função, que é a função do voo. E aí, pra função do voo, nós temos as penas assimétricas. O que são penas assimétricas? São penas que o seu desenho, ele vai permitir um contato com o ar que diminua o seu atrito. E, consequentemente, o animal consiga voar. Além disso, essas penas, elas são penas leves. Elas não são penas pesadas. Então, é a primeira adaptação ao voo aí que eu falo pra vocês. E aí, por isso que tá grifadinho, né? Essas... 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 Essas características que estão grifadas aqui são as características de adaptações ao voo, tá bom? Nós temos um sistema de gestório completo. Ainda mantém a cloaca, né? Então, não tem anos. Isso é uma característica que já vem aí há bastante tempo, né? Então, é um sistema de gestório que não vai ter anos. E é completo. Nós temos a presença da moela, ok? E pra quem que serve essa moela? Gente, as aves não têm dentes. Por que que elas não têm dentes? E por que que isso é uma adaptação ao voo, professora? Porque tudo aquilo que torna o animal mais leve é uma adaptação ao voo. Precisa ser leve pra voar, né? E o dente, ele é uma estrutura óssea. Então, ele é pesado. Então, a ausência de dentes faz com que esse animal fique mais leve. Portanto, é uma adaptação ao voo. No entanto, se o bicho não tem dente, como é que ele faz pra triturar o alimento? Ele não tritura. Ele engole inteiro, né? E aí, existe a moela, que é um estômago mecânico que vai servir pra triturar o alimento, né? Então, ele vai ficar fazendo esse movimento e triturando esse alimento já dentro do corpo do animal. Às vezes, as aves, elas engolem umas pedrinhas. E essas pedrinhas, elas vão ficar na moela e elas vão auxiliar nesse processo de triturar o alimento, ok? Em relação à respiração, é possível ver a presença dos sacos aéreos nesses animais. Os sacos aéreos, eles atuam pra auxiliar o voo também. Eles vão atuar aí na ventilação do pulmão, pessoal. Isso porque o animal, ele vai pra grandes altitudes, né? E aí, esses sacos aéreos, eles auxiliam nesse processo, nessa armazenagem de oxigênio, já que quanto mais sobe o ar, ele passa a ficar rarefeito, né? Então, é uma adaptação ao voo. Além disso, ele diminui a densidade do animal, porque o animal, ele vai ficar cheio de ar, né? Então, ele vai ficar menos denso. E ele também auxilia aí na regulação térmica das aves, ok? Então, também é uma adaptação ao voo. Aqui é a membrana timpânica do animal, ok? E aqui é o esquema da serinja, ó. Que são estruturas que vão atuar, ó. Vejam que a membrana timpânica tá aqui. E aí, eu tenho essa dobra e essa estrutura é chamada de seringe, que serve pra vocalização, que é algo muito importante nesse grupo. Em relação ao sistema cardiovascular, eu tenho aqui o sistema cardiovascular dos outros grupos, né? Então, peixes, duas cavidades no coração, um ventrículo e um átrio. Sangue sai, vai pra branca, vai levar oxigênio pro corpo e do corpo retorna pro coração, simples, completa, porque não existe mistura de sangue venoso e arterial. Em relação aos anfíbios, três cavidades, dois átrios e um ventrículo. O sangue sempre vai sair do ventrículo, tá? Ele vai pro pulmão, pega oxigênio, volta pro coração, volta pro átrio, do átrio vai pro ventrículo, do ventrículo vai levar esse oxigênio pro corpo, do corpo retorna pro coração venoso, vai pro ventrículo e vai ser oxigenado novamente, tá? Então, existe mistura de sangue venoso e arterial aqui no ventrículo, portanto, é uma circulação incompleta e é dupla porque eu tenho dois ciclos, coração, pulmão, coração, coração, corpo, coração. Os répteis, eles são muito semelhantes aos anfíbios, com exceção dos crocodilianos, que vão apresentar quatro cavidades, dois átrios e dois ventrículos, porém, esses ventrículos, eles não são completamente divididos. Ainda existe mistura de sangue venoso e arterial. E aí nós chegamos nas aves, que é o grupo que vai apresentar quatro cavidades no coração. E ó, já dou um spoiler da próxima vídeo aula, aves e mamíferos, tá? Circulação muitíssimo semelhante. Aves e mamíferos, então, quatro cavidades completamente divididas, não existe mistura de sangue venoso e arterial, ok? Então, o sangue sai do ventrículo aqui, vai para os pulmões, pega o oxigênio nos pulmões e retorna para o átrio, ok? Do átrio vai para o ventrículo, aí do ventrículo vai para o corpo, levar esse oxigênio, e do corpo ele retorna para o coração, ok? Esse lado aqui, ó, que é o lado que o sangue está arterial no coração, ele é o lado esquerdo. E esse lado que o sangue está venoso no coração, ele é o lado direito, tá? Então, vejam que aqui no lado esquerdo, eu tenho átrio e ventrículo de um lado, e aqui eu tenho átrio e ventrículo do outro, e eles estão completamente separados. Então, é um sistema circulatório duplo, porque são dois ciclos, coração, pulmão, coração, coração, corpo, coração, e ele é completo, porque não existe mistura de sangue venoso e arterial, ok? Aqui, ó, não existe. Os detalhes a gente vê nas próximas videoaulas, tá? Em relação à excretora, elas vão excretar ácido úrico, e nós não temos uma bexiga urinária, pessoal. Por que que não tem bexiga urinária, e por que que isso é uma adaptação ao voo? Porque a bexiga urinária é onde nós armazenamos o nosso xixi, por exemplo, nossa urina, né? E aí, gente, ela fica muito pesada, imagina, é uma bolsa de urina, né? É o maior peso. Então, eles não têm. Por isso que as aves, elas fazem cocô e xixi ao mesmo tempo. E por isso que elas são famosas pelas suas rajadas, né? Porque ela não controla, ela simplesmente vai soltando, porque é uma forma de diminuir o peso corporal, ok? E elas vão excretar ácido úrico, que é uma adaptação ao ambiente terrestre, e também porque aí não precisa ficar armazenando líquido para dissolver a excreta nitrogenada. Se vocês já viram as fezes das aves, vocês vão ver que tem uma parte mais marronzinha, mais esverdeada, depende do que ela come, e uma parte mais branquinha. A parte mais branquinha é o ácido úrico, tá? Faz parte do sistema excretor. A parte mais marronzinha aí é fezes mesmo, que é sistema digestório, tá bom? O esqueleto. O esqueleto das aves é formado por meio de ossos pneumáticos. O que são ossos pneumáticos? São ossos ocos, né? Se vocês já viram aí, osso de frango, quebra o osso do frango, você vai ver que ele é oco por dentro. Osso pneumático. Por quê? Para ficar um osso mais leve. Um osso compacto, duro, ele é muito pesado, e a gente está falando de adaptação ao voo. Então, ele precisa ser um osso oco, né? Só tem uma casquinha. Então, isso é uma adaptação ao voo também. Em relação à musculatura peitoral, né? Eles vão ter o chamado osso externo. O osso externo é esse ossinho aqui, ó. Nossa, tá bom, pessoal? Aqui, ó. Bem aqui, tá? É o osso externo. E aí, ele vai ter o chamado formato de quília nas aves. O que é o formato de quília? É um formato de Y, ok? Que é esse formato aqui, ó. Então, vê? Tem aqui, aqui para cima e aqui embaixo. E por que isso é importante? Porque isso vai permitir a inserção da musculatura peitoral, ok? E por que isso é uma adaptação ao voo? Por causa do movimento de voo das aves, tá? As aves, elas voam nesse movimento aqui, ó. É difícil fazer isso numa aula remota. É esse movimento. Abre o voo desse jeito aqui, ó. Não é assim que é o movimento das aves. É assim que é o movimento do voo das aves, tá? E aí, pessoal, essa musculatura peitoral inserida nesse osso externo por meio de quília permite que o voo aconteça de uma forma mais eficiente, tá? Então, também é uma adaptação ao voo. Em relação ao sistema nervoso, eles vão apresentar o cerebelo desenvolvido. O cerebelo, ele faz parte do encéfalo. Lembra? O encéfalo é o cérebro, o cerebelo e o bulbo. E por que o cerebelo desenvolvido é uma adaptação ao voo? Porque o cerebelo, ele tem a... A grande função dele é o equilíbrio corporal. Então, o animal, ele é muito bem equilibrado, né? Imagina, tem que ser, né? Tá voando lá em cima, imagina. Ah, me dá uma pontura. Cai, morre, né? Então, ele tem que ser muito bem equilibrado e também permite, pessoal, uma capacidade de localização muito grande. Nós temos as aves migratórias, por exemplo, que estão lá no Canadá e quando começa a chegar o inverno, elas migram para a Patagônia. E aí, quando começa a chegar o inverno na Patagônia, elas migram para o Canadá de volta. Ou seja, elas atravessam o continente americano inteiro. Primeiro, tem que ter uma capacidade de localização muito grande para conseguir fazer um negócio desse. Tem que ser praticamente uma bússola, ó. Uma bússola ambulante, né? E isso se dá por causa do cerebelo desenvolvido. E também a presença da membrana iniquititante. O que é a membrana iniquititante? É como se fosse uma viseira. Que o animal coloca. Então, se eu... Quando a gente fecha o olho, ó. Fechei o olho. Não tô enxergando nada. Abri o olho, eu já tô enxergando. Certo? Eles têm uma membrana aí entre a pálpebra e a parte do olho mesmo, né? Então, eles conseguem fechar somente a membrana iniquititante. Então, eles continuam enxergando. Mas é como se eles estivessem de olho fechado. Eles também conseguem fechar o olho, se eles quiserem, né? Mas eles podem fechar só a membrana. E por que isso é uma adaptação ao voo? Porque é uma viseira mesmo, né, pessoal? Tá lá voando. Aí vem alguma coisa, entra no olho, atrapalha. Não dá, né? Então, a membrana iniquititante fechando. Ela protege o olhinho do animal contra alguma coisa que pode entrar e machucar e atrapalhar o voo dele. Além disso, a reprodução. Eles vão ser dióicos. Então, eu tenho macho e fêmea. A fecundação, ela é interna. Ou seja, existe cópula. Encontro do óvulo espermatozoide acontece dentro do corpo do animal, né? Também adaptação ao ambiente terrestre. E são ovíparas. E são ovíparas. Ou seja, colocam ovos. E esses ovos, eles são ovos muito, 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 muito semelhantes aos ovos de répteis, tá? Então, eu tenho o embrião se desenvolvendo aqui. Aí eu tenho o amnion, ó. Protege contra a desidratação. E também choques mecânicos, né? Tem o alantoide aqui, que armazena excretas nitrogenadas. Aqui, o alantoide excretas nitrogenadas. E também atuam nas trocas gasosas. Eu tenho aqui o saco vitelino pra nutrição. E eu tenho aqui o córion, que também auxilia nas trocas gasosas. Ok? Beleza, pessoal? Então, falando em água, a gente acende a luzinha aí da conquista do ambiente terrestre. Vamos gravar de um jeito mais divertido? Vamos? Preparem-se para a canção do dia! Vamos lá! O passarinho quer voar, é no osso armazenar. O que vai favorecer, tchum, 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 tchum. A bexiga não terá, a cidu excretará. Mais leve vai viver. Seu corpinho quer subir, as asinhas sacudir. O que está te protegendo, tchum, 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 tchum. O saco aéreo vai terá, dois saltinhos só pra ver. Vamos voar! É dia de festa. Se a gente vai vibrar. E depois voar no azul, no céu de norte, a sul, pés e soltar. Passarinho quer voar, aí o osso armazenar. O que vai favorecer, tchum, 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 tchum. A bexiga não terá, a cidu excretará. Mais leve vai viver, tchum, 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 tchum. Seu corpinho quer subir, as asinhas sacudir. Nictitante proteger, tchum, 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 tchum. O saco aéreo vai terá, dois saltinhos só pra ver. Vamos voar! Então vejam, pessoal, todas as características de adaptação ao voo. Ar no osso armazenar. Não vai ter bexiga. Vai excretar ácido úrico. Vai viver mais leve, né? Seu corpinho quer subir, as asinhas sacudir. Nictitante proteger, membrana nictitante. Saco aéreo vai terá. E aí, é dia de festa, a seringe vai vibrar. E depois no ar azul, fezes, soltar. Ai, que lindo, gente! Ai, biologia é demais, né? Além disso, assunto para conquistar aquele, aquela crush, né? Biologia também é cultura, né? Super cultura. Então, uma dica. Você quer conquistar aquela crush, quer chegar naquele crush. E não tem assunto. Meu Deus, o que eu vou falar com essa pessoa, né? Vou chegar e falar o quê? Ah, bom dia, bom dia, acabou o assunto. Então, vai a dica da professora de biologia. A dica é o assunto, hein? Ó! Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Vocês sabem quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? A pergunta que não quer calar, né? Olha que assunto para você puxar e for crush. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? E eu vou dar a resposta para vocês. Olha só, quando surgiram o ovo com casca, os ovos com casca surgiram aqui. Onde aparecem pela primeira vez os ovos com casca? Eles aparecem nos répteis. E eu já falei para vocês que os répteis ancestrais deram origem aos répteis atuais e deram origem às aves. Então, existiu um momento no planeta em que existiam répteis, mas as aves não existiam, certo? Mas os ovos já existiam, porque os répteis, eles colocam ovos com casca, certo? E as aves surgiram bem depois. Então, ó, nesse cladograma, os ovos surgiram aqui, ó. Ele vai aparecer nas tartarugas, nos agachos, nas cobras, nos crocodilos e nas aves. E as galinhas, elas surgiram aqui. Então, ovo versus galinha, caso encerrado, martelo batido, pum! Quem nasceu primeiro foi o ovo. E as aves, a galinha, vieram depois, tá bom? Vamos para os exercícios! O pai equizoológico da Fundação Zoolotânica do Rio Grande do Sul possui representantes de vertebrados nativos do nosso estado. Entre eles, podem ser citados o jacaré de papo amarelo, a capivara, o gavião chimango, o puma, o cágado de barbichas e a ema. Com relação a esses animais, são feitas as seguintes afirmações. O jacaré de papo amarelo, o jacaré réptil, né? E o cágado de barbichas, réptil também, são répteis, sim. Grupo que tem como uma das adaptações ao ambiente terrestre o ovo amniótico. Plim, plim! Quando eu falo ovo amniótico, é esse ovo de réptil, ovo de ave, né? Não ovo de anfíbio, não ovo de peixe. Então, certo! 2. O cágado de barbichas, réptil, a capivara, capivara é um mamífero, e a ema, uma ave, possuem coração formado por dois átrios e dois ventrículos completamente separados. Opa! Dois átrios e dois ventrículos completamente separados vai aparecer na ema, que é a ave, e vai aparecer na capivara, que é mamífero. Cágado não, tá? Cágado é réptil. Não tem dois átrios e dois ventrículos completamente separados. Então, pê, falso. 3. As excretas hidrogenadas do jacaré de papo amarelo, réptil, do puma, mamífero, e do gavião, que é ave, são respectivamente amônia. Opa! Já começou errado. O jacaré do papo amarelo soltando amônia? De jeito nenhum. Jacaré vai excretar ácido úrico, conquista do ambiente terrestre, né? Puma é ureia, é verdade. E gavião é o ácido úrico, verdade. Mas o jacaré não é amônia, não. Então, é falsa. Então, correta somente a alternativa A de I love you. O filme Rio conta a história de Blue, uma ararinha azul domesticada que nunca prendeu a voar e vive pacatamente com sua dona em uma pequena cidade dos Estados Unidos. Quando eles ficam sabendo que há outra arara azul que vive no Rio de Janeiro, partem para a terra distante e exótica na expectativa de encontrá-la, mal eles chegam ao seu destino, Blue e Jade são sequestrados por um bando de atrapalhados contrabandistas de animais. Ah, é uma graça esse filme, né? Com a ajuda de seus novos amigos, Blue busca coragem para aprender a voar, estragar os planos dos sequestradores que estão na sua cola e tenta conquistar a única arara de sua espécie ainda existente. Que coisa mais triste. A sinal é a alternativa que não representa uma característica anatômica das aves que torna um Blue apto para o voo. Então, o resumo da obra, ele conta a historinha do filme, vale a pena assistir, mas falando aí da grande pergunta, né? Uma característica que não é uma adaptação ao voo, tá? Vamos lá. Seus ossos são pneumáticos, ocos e cheios de ar quente, o que diminui a densidade do animal. Perfeito, né? Ossos pneumáticos, corretíssimo. Adaptação ao voo, certo. B. Possuem asas e formam aerodinâmica para se sustentar no ar. Claro, asas e penas, né? Asas aerodinâmicas, correta. São cobertas por penas muito leves, diminuindo o peso específico durante o voo. Penas adaptadas, penas leves, penas que atritam menos com o ar. Verdade. As penas realizam o isolamento térmico, retendo o calor e assim contribuindo para a manutenção da temperatura corpórea constante. Aqui eu faço um parênteses para vocês. O que está escrito nessa alternativa é verdade. As penas realizam o isolamento térmico. Elas retém o calor e elas contribuem para a temperatura corpórea constante. É verdade. Mas isso não é uma adaptação ao voo. Isso é somente uma característica, né? Uma característica da endotermia. Mas não é uma adaptação ao voo. A pena manter o isolamento térmico. E a E apresenta uma ausência de bexiga urinária e defecam durante o voo, que representa perda de peso. Correto. Portanto, a que não é uma adaptação ao voo é a alternativa D. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. E nos vemos na próxima videoaula, que é a última videoaula da zoologia. Mamíferos. Tchau, tchau.